E aí galera, vim prestigiar aqui a Rio, a Boate Lounge, nosso amigo Ozi, Cleiton, ali ó, Rio. Vamos lá na frente. Quem vai cantar hoje aí é o Cabralzinho, Macarrão. Vai tocar aí com os meninos com o sol e swing, alguma coisa assim. Aí, ó, essa é a Boate, ó. Essa é a Boate, velho. Vamos lá dentro. Vamos ver aqui a galera, aqui no fundo, ó. A galera tá ensaiando pra mais tarde. Pacarrão. Sete o drama aí da Boate. Olha o safado aí, ó. Os caras são donos da Boate e metem a mão pra trabalhar, filho. Sete o drama da Boate. A Boatezinha de Atlanta aqui, a Rio Lounge. A turma já começou os trabalhos aqui, ó, Bruno. Já começou os trabalhos aqui, velho. Nossa, velho. Para, moço. Vamos lá, mostrar um pouquinho aí pra galera. Esse é o ensaio pra agora mais tarde. Vem ver o ensaio aqui, ó. As madame aí, tudo curtindo, ó. Só que a gente tem que ir embora, já, já. Macarrão! Tá com moral, 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 moral. Quer nem olhar, ó. Quer nem olhar pra gente, que ela fica importante lá em cima, velho. Só porque tá em cima aí, tá importante. Tá nem escutando a gente. E aí, nosso amigo Uzi gastou uma grana aqui na Boate pra ficar tudo no grau aqui pra galera de Atlanta. Só esse jogo de luz aqui é piração, velho. Isso é uma parede, porra. Parece que é um negócio sem fim lá dentro, ó. Brincadeira, né, bicho? Rio Lounge. Pra quem gosta de boate, ó o DJ aí, ó. Mete o som, velho. Mete o som, velho. Aí, da hora. Moçada nova! Vem pro Rio. Vem pro Rio, que hoje vai bombar. Beleza, vai tá no canal mais tarde aí, Uzi. Abraço, meu irmão. Obrigado, meu brother. Então tá aí, velho. Então tá aí. Que são? Oi, viu? Valeu, galera. Vem pra Lounge. Rio Lounge. Música Obrigado.